Você, ou de amor, ou de fazer, tudo por você, e de pouco podem crer. Tudo, tudo, tudo por você. Tudo, tudo, tudo por você. O que me tem dado, já deixei obrigado, sei que não, é dizer a verdade, não estou imitado, do que verão. O que me tem feito, o terceiro já feito, não é mais, faço amor, não tenho preço, isso não é o preço. Isso, vocês, ainda mais, por isso eu vou. Tudo, tudo, eu vou. E vou tocar os sonhos, quero que me joem. Tudo por vocês, bom amor, vou fazer. Tudo por vocês, que em ter pouco podem crer. Tudo por vocês, bom amor, vou fazer. Tudo por vocês, que em ter pouco podem crer. O que tenho sentido neste grupo de amigos, tão fiel, quero dar mais carinho, com o autódromo fosquito, no papel. Tudo por vocês, bom amor, vou fazer. 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 E eu não me perdi, eu não me perdi Amém.